O Meteoro podia falar mais de videogame, né? Muita gente concorda comigo nas caixas de comentários e eu tô vendo uma chance da gente ter essa conversa aqui. Tem um jogo meio banal aí. É, não vejo nada demais no jogo. Chama Stellar Blade. O jogo seria esquecido, não seria nem comentado se não fosse aí por um detalhe meio safado. Tem imagens aí do Stellar Blade? Vamos ver aí o jogo aí. Do que se trata? Cadê? Olha lá. Essa música aí não vai dar boa. Não vai dar boa, não vai dar boa, não vai dar boa. Tira, tira. Não temos dinheiro pra tocar essa música aqui. Vai lá, vai lá. Olha lá, ó. Então isso aí é o jogo, tá? Olha lá, ó. É uma moça pendurada numa escada vertical, na chuva, no escuro, né? Aparentemente ali preocupada com o seu sacolejo. Eu reparo ali que ela tá até... Sacoleja, daí dá uma observada. Tem outra imagem aí, Teobaldo? E aí eu vou explicar qual é a polêmica envolvida aí enquanto a gente vai procurando a próxima imagem. O papo aí é o seguinte, tá? Muita gente achou aquilo ali ofensivo pras mulheres e tal, e aí começou toda uma discussão enorme, assim, de uma proporção que eu nem imaginava que pudesse haver, e entrou na treta a IGN França. A IGN França, que é um site enorme, que cobre videogame, tem no mundo inteiro, pá. Só que a IGN França foi lá e falou quem deseja essa boneca aí, nunca viu uma mulher, nunca transou, sabe de nada. Deve ser um moleque. Apareceu, rapaz, o artista, responsável por isso aí, pra expor a esposa dele, mostrar que a esposa é bonita. Uma bacharia, um merdeiro enorme. Tem um vídeo sobre isso que eu quero recomendar, já vamos chegar nele, é de uma... Acho que é inglesa ela, pelo sotaque. Chama Lady Decade, ou Decade, sei lá. e ela tem um vídeo bem informativo sobre isso, conta toda essa treta aí, passo a passo, e a opinião dela, eu acho que é diferente aí da maioria das pessoas que nos acompanham. Ela chega a reclamar de cultura woke, que é uma coisa aí que às vezes me dizem que nem existe esse troço, né? Tem o vídeo dela, vamos ver ali, por gentileza, só a capa... Aê, só a capa lá. Como é que é lá o título, por gentileza, Teobaldo? Me ajuda lá. The Stellar Blade Drama Has Got Worse. Então esse aí deve ser o... É o segundo ou terceiro vídeo dela a respeito disso. E aí eu tenho aqui comigo o Guilherme e, remotamente aqui, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir, Marcelos, pra falar sobre esse troço. Os dois certamente estão mais bem informados do que eu a respeito desse lançamento, que é pra, se não me engano, 26 de abril, tá? Quero começar aqui, Marcelos. Tô certo na minha presunção, é uma presunção, pô, de que esse é um jogo banal, que todo mundo ia desconsiderar se não tivesse umas tetas balançando? Perdão aqui pela explicitude da linguagem. Em partes. Eu acho que tá certo de que ele não teria tanta publicidade grátis, sem essa situação toda. Ele chama um pouco de atenção por ser uma espécie de baioneta do PlayStation. agora que os jogos da baioneta, né, que é uma personagem também conhecida por... Ser curvininha. Ter um debate, se ela é objetificada ou não. A baioneta aí, pra você que não sabe, a roupa dela é o cabelo. Ela se enrola no cabelo e aquilo ali é a roupa dela. Magia. O nome disso é magia. E eu acho que o jogo até teve um leve burburinho num sentido de... Ah, um jogo de ação que pode ser um novo baioneta pra Sony. Mas eu concordo que ele não iria além disso se ele não começasse... Se ele não trouxesse de volta, né, porque é um debate novo. Esse debate sobre hipersexualização, objetificação nos jogos e tudo mais. Que ele já vem desde... Desde quando eu comecei a me entender e me situar nas conversas sobre videogames, já se falava disso. Já rolou esse debate com a My Shiran We de Fatal Fury e The King of Fighters. Já rolou esse debate com a Lara Croft, com a Chun-Li, com a própria baioneta. Então ele é recorrente, né? O que mudou da primeira vez que eu ouvi falar sobre isso pra hoje em dia é que acho que a sociedade e o debate em si amadureceram bastante de lá pra cá. Principalmente nos últimos 15 anos. Na tela baioneta. Olha lá, ó. A própria. Tá aí. Então acho que ela é... Mas a leitura sobre o jogo se beneficiar muito disso, ela tá correta, porque ele explodiu em pré-venda e eu não sei até que ponto isso é realmente orgânico. Pô, deixa eu te contar uma coisa. Pra mim aquilo ali dá gatilho, tá? Sabia? Não, verdade. Guilherme, deixa eu te contar. O Guilherme é meu vizinho aqui e tal, mora aqui na roça e temos aqui paisagens naturais em comum. Guilherme certamente conhece, eu já ouviu falar do Marumbi, que é uma montanha especialmente difícil ali pro lado de Morretes. Marcelos, fui lá, entendeu? É um dia inteiro de caminhada. Volta à noite, não tem jeito. No final da minha volta, rapaz, tava chovendo e tava escuro. Volta pra imagem. Eu era aquilo ali, só que sem o peitão. Volta pra imagem lá. E eu tava pendurado, eu tô falando sério, eu tô falando sério, pô. Tipo, 30 metros de escada, certo? E era uma sequência que tinha, sei lá, 10 metros de escada, caminha, mais 10 caminha, mais 30 caminha. E eu tava cansado pra caramba, cara. E aí eu tava descendo aquela escada na chuva, no escuro. Guilherme, tô falando sério. E eu não consegui mais descer. Eu não tenho mais força no braço. E eu me agarrei ali, fiquei que nem aquela moça. Pendurada naquela escada. Meu amigo, meu último desejo era por safadeza. Entende? Não faz o menor sentido pra mim aquilo ali. Como é que você encara aquilo? Pra homem maduro, aquilo ali não serve como estímulo. Vamos combinar? Aquilo ali é pra moleque, pô. Com certeza. Assim, esse debate sobre a sexualização nas mulheres e aquele tipo de coisa, eu realmente, eu não sei. Ele atende a um apelo, assim, juvenil, assim. Eu vejo muito, assim, um piá de 12 anos olhando praquilo e pensando, sabe? É como se fosse atiçar uma coisa meio proibida, entendeu? e, poxa, pra uma irmã de que nem eu, imagina, 36 anos na cara, vou jogar videogame, isso não tem graça. Tá jogando aquilo, chega a esposa, não fica com vergonha. É, tipo, até isso me lembrou uma conversa que eu e minha esposa que a gente tava tendo, que a gente tava vendo anime, e ela, pô, não tem um anime com uma protagonista mulher que é forte? Aí eu, ah, vai ser meio difícil de achar. Aí passou um tempo, ela falou assim, tu conhece baioneta? Aí eu, conheço. Ela é protagonista, eu, é. Aí qual o poder dela? O poder dela é o cabelo. Ela fica pelada o tempo todo e o cabelo que é o poder, e ela, ah. Se veste o cabelo. Né. As fantasias aí. Marcelos, coisa pra moleque ou pra homem? Cara, eu, eu acho que pra ninguém, se eu tivesse que se fosse... Pra mim o público algo disso aí é o MBL, cara. Você tá maluco, pô. Nossa. Exato. Se coubesse a mim, eu diria pra, pra ninguém. Eu acho que o curioso desse, dessa conversa é que ela acabou ganhando nuances, né? Eu, eu lembro mais ou menos em 2013 ali, quando se popularizou um canal de, de uma ativista chamada Anitta Sarkis, em que ela debatia muito sobre essas questões de, de objetificação, de... A primeira a levantar essa bandeira, né? A primeira, assim, feminista e jogo, é a Anitta Sarkis. É, ela, ela, meio que, quando ela chegou era tudo mato, né? Inclusive, ela foi um dos alvos prioritários dessas campanhas de difamação virtual, que depois descambaram no Gamergate, campanha do Trump, no fim, tá tudo, tá tudo relacionado. Mas eu, eu lembro que quando foi estabelecido, você tinha, era muito um 880. Ou você estava de um lado que era terminantemente contra, ou você era terminantemente a favor. E eles, geralmente, estavam no espectro progressista, conservador, assim. Eu acho que essa conversa foi ganhando camadas nos últimos anos, por exemplo, o caso da própria Baioneta. Eu acho, eu acho curioso, eu acho válido, como ela, como se apropriaram da personagem. Porque esse, o esquema do meio gays, né, do olhar masculino, eu acho que ele define quando a gente fala sobre objetificação ou não. Mas a comunidade de jogadores, jogadoras, conseguiu se apropriar, até certo ponto, da personagem. A Baioneta é muito querida também pela comunidade LGBTQIA+, como uma espécie de diva pop, assim, uma diva games. A B1C do jogo, é isso? Tem uma coisa meio drag, assim, né? Tem uma estética. É, exatamente. E aí, eu acho interessante como as comunidades conseguem se apropriar para ressignificar algumas coisas. Por exemplo, você pegar a, em vez de ser uma questão simplesmente para o olhar masculino, você usar isso como um exemplo de liberdade e empoderamento e que se dane aos homens que eles acham disso. Muitas cosplayers também fazem isso nesse sentido de afirmação, né, ou do próprio corpo, ou da própria sexualidade, ou de coisas assim. Então, foi ganhando mais camadas. Eu acho que essa disputa desses símbolos é bem legal também. Pô, só vou completar, cara, todo mundo mencionou Baioneta aqui. Para mim, o maior atrativo desse jogo é que você luta contra um desfile de carnaval do Rio de Janeiro. Tudo é branco e dourado, é exuberante e tal. Eu curto muito os inimigos, né, porque é uma luta lá dos demônios contra os anjos. Você está do lado dos demônios, o que deve escandalizar aqui o meu povo de Jesus, mas os anjos têm um visual, assim, super interessante. Então, do ponto de vista estético, tem a coisa da hipersexualização, ninguém vai negar esse troço, mas tem uns lances, assim, como o designer aí, Guilherme, chama atenção, não chama, tem uma vibe ali naquele jogo, tem uma identidade visual muito própria, esse é o meu ponto. Pois é, e eu acho interessante que no caso do Bayonetta, eles usam o design, o conceito visual ali do jogo, justamente como um personagem, no sentido de aquilo é tão exagerado, aquilo é tão, assim, cheio de pompa e cheio de detalhes, que esse exagero acaba virando um personagem. O cenário é um personagem, né? E justamente por esse apelo ao exagero e aos designs complexos de personagem ali, essa coisa exuberante de muitos efeitos e tal, tu entende que é tudo um absurdismo e a própria Bayonetta, né? E a forma como ela se traja, porra, ela tem, desculpa o francês, né? Mas ela usa um salto alto que é uma pistola. Pode crer. Cara, isso é muito massa! Isso é muito hardcore! Ela atira pelo calcanhar, brother. Tipo... E daí ela joga uma capoeira e é bala pra todo lado, mano. Mano, e isso é muito criativo, né? Então... O jogo é praticamente uma sátira de si mesmo, assim, né? Eu acho que em um momento ele se leva a sério. Aí, ó, Bayonetta, todo mundo curte. Stellar Blade, não sei não. Teobaldo, você é público-alvo aí do Stellar Blade? Vai falar que não, claro, né? Quem é que vai se pôr nessa posição, porra? É... Não, eu fiquei sabendo mais ou menos pelas tretas que rolou, assim, do jogo. Bayonetta eu ainda quero jogar, eu não joguei, mas eu tenho interesse. Você não jogou Bayonetta? Achei que você tinha jogado Bayonetta. Não, eu... Bayonetta é básico. Não, não tinha o... Na época. Eu... Tá na minha lista, um dia eu vou jogar. Eu vou acrescentar... Manda, Guilherme. Duas coisinhas. Primeira, da diversidade. Pra quem conhece Devil Cry é isso aí. Em termos de jogabilidade, é... Né? Isso aí. E a esquinha da diversidade. É, pode crer. E a segunda coisa que eu queria acrescentar, eu não sei se a gente vai chegar nesse ponto e se a gente vai chegar nesse ponto, eu me seguro. Mas... É... Eu queria ressaltar o ponto ali da Anitta Sarkeesian e... O impacto que ela... Que ela causou, assim, na comunidade gamer, né? Que de 2013 até 2016, mais ou menos, teve o problema, vamos dizer assim, do Gamergate, né? Que coincidentemente aconteceu em paralelo com o primeiro... O primeiro mandato do Trump, né? Com a primeira campanha política do Trump, né? E agora, a gente tá tendo um revival desse movimento. Um Gamergate 2.0... Pois é. Não sabia disso, né? Um Gamergate 2.0 que tem no centro envolvida duas coisas. O Stellar Blade e um outro assunto que eu não sei se a gente vai abordar que é o Sweet Baby Inc. Que é uma consultoria... Eu sei muito pouco sobre, né? Mas é uma consultoria... Explica rápido aí pra gente que eu tô por fora também pra gente... Bom, vamos lá. É uma consultoria de jogos, né? De jogos digitais que eles fazem o quê? Eles... Participam da equipe de criação e eles avaliam se o jogo tá muito hétero, entendeu? Ó, de repente aqui tu pode colocar um personagem mais diverso... Esse personagem diverso... Por que que ele é desse jeito? Vamos buscar referências étnicas... Vamos buscar referências históricas do local de onde esse personagem é pra evitar, por exemplo, um Blanca da vida. Entendeu? Apesar de eu amar a Blanca e achar que os personagens de Street Fighters são sensacionais... Quando a Capcom aborda personagens que nem o Dao Sin, por exemplo, ou o Zang, eles apelam pros estereótipos. O que a Sweet Baby Inc. tava... Se alega que faz é que... Não, vamos fazer um personagem um pouco mais realista, né? Com um pouco mais de substância. E... Muito dessa galera que defende o Stellar Blade e que defende a bunda de fora lá da Stellar Blade, eles... se revoltam com isso e eles ficam numa vibe assim... Não, mas isso aí é woke. Isso aí é lacração. Né? Vamos... Vamos boicotar jogos que essa empresa participou. Né? E aí se criou, por exemplo, uma curadoria no Steam só com jogos pra se evitar. É uma coisa assim, ó. Aí é engraçado que tem, por exemplo, Elden Ring. Colocaram Elden Ring ali naquele rolê. Por quê? Porque Elden Ring ao invés de tu... Na criação de personagem tu ter... Ah, vou criar um homem ou uma mulher. Tu tem tipo de corpo 1 e tipo de corpo 2. Sabe? Pra... Enfim... Possibilitar que as pessoas façam criação de personagem de gênero não binário, né? Isso aqui. Tá aí, então. Stellar Blade, senhoras e senhores. Lançamento em 26 de abril e até lá mais discussões, brigas e baixaria pra lenda da tela lá entre criadores de conteúdo, jogadores e críticos culturais. O jogo eu não sei. A discussão tá... tá quente. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Tchau. Tchau.